O próximo 256 é o Volkswagen Gol 1.0, anual 2.004, Gol 2.56, eu tenho 4.200 pelo Gol, 4.200, eu tenho 4.400, 4.400, 4.400, 4.400 no Gol, eu tenho agora 4.400, eu tenho 600, 5.200, 5.200, eu lanço 5.200, 5.200, 5.200, eu tenho autorizado a venda por 5.200, 5.200, eu lanço, alguém mais sem interesse? 5.200, uma, 5.200, duas, 5.200, 2.002, estrada, lote 260, eu tenho 8.500 pela estrada, 8.500, eu lanço na estrada, 8.500, eu tenho agora 8.700, 8.900, 8.900, 8.900, 9.100, mais 300, 9.300, eu tenho 500, 9.500, 9.500, 9.500, 9.700, eu tenho agora 9.700, 9.700, alguém mais? 9.900, 9.900, eu lanço 9.900, 9.900, eu tenho 10.100, 10.100, eu lanço 10.100, 10.100, alguém mais? 10.100, uma, 10.100, duas, 10.100, 10.100, um, 10.100, 1.100, 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 1.100 pela Paraty eu tenho 6.600 6.600, 6.600 6.800 6.800 eu tenho pela Paraty agora eu tenho 6.800, estou autorizado a venda 6.800, 7.000 7.000 eu lance na Paraty 7, 7.000 eu tenho uma oferta pela Paraty, 7.200 7.200, 7.200 7.200 eu lance alguém mais sem interesse pela Paraty 7.200 7.200 7.200 7.200 e de novo próximo loto 266, amfiat Uno Mini Fireflex 2006, Uno 2007 Uno Lote 266, eu tenho 5.100 no Uno 5.100 eu tenho uma falha pelo FETI 1, 5 e 100, 300, 5.300, 5.300, 5.300, 5.300, 5.300, 5.300, 5.300, eu tenho 500, 5.500, 5.500, eu lanço 700, 5.700, eu tenho alguma falha, 5.700, 5.700, alguém mais? 5.700, 1, 5.700, 2, 900, 5.900, 5.900, 5.900, 5.900, 5.900, 1, 5.900, 2, 5.900, 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 5.900 3.900 3.900 eu tenho agora Estou autorizado a venda por 3.900 4.100 eu tenho no online 4.100 eu lanço 4.100 4.100, senhores, alguém mais? 4.100, uma 4.100, duas 3.300 4.300 4.300 eu lanço, eu tenho 4.300 4.300, uma 4.300, duas 4.300 4.300 4.300, duas